Olá, tudo bem? Minocamente um filme estreou em 2022, né? É um filme de comédia, histórias para não contar. Cinco contos de vulnerabilidade humana e as curvas hilariantes, dolorosas e desajeitadas que a vida nos lança. Histórias para não contar um filme estreou em 2022, um filme de comédia. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Até a próxima e tchau!